Música Caro aluno, meu nome é Eusdete de Jesus Trabak Gobete. Sou graduada em Letras pela Universidade Federal do Espírito Santo. Tenho especialização em Supervisão Escolar e mestrado em Educação. Leciono na FAESA Campus Vitória, ministrando aulas de Língua Portuguesa, Alfabetização, Literatura Infanto-Juvenil e Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa no curso de Pedagogia. O estudo da literatura brasileira tem proporcionado a você dialogar com alguns grandes autores e conhecer as contribuições para a literatura. Minha expectativa é que você continue sabendo aproveitar bem esta oportunidade, dedicando-se aos estudos e procurando realizar de modo satisfatório todas as atividades que lhe são solicitadas. Nesta disciplina, estudaremos a literatura brasileira a partir da segunda metade do século XIX até as duas primeiras décadas do século XX, compreendendo os estilos e autores realistas, naturalistas, parnasianos, simbolistas e pré-modernistas em suas especificidades. Este conteúdo será distribuído em oito semanas. Mais uma etapa o espera com leituras apaixonantes de obras escritas em prosa e verso por grandes escritores brasileiros. Desejo-lhe sucesso em mais esta etapa. Estou certa de que não lhe faltará esforço e dedicação para o cumprimento das tarefas. Até breve. Bons estudos.